Oi, meus lindezes e minhas lindezas! Tudo bem com vocês? Olha aqui, né? Grupo 7, nova apostila, e nós vamos falar do quê? Dos contrastes, né? E também da língua falada. Eu achei essa imagem muito bonita, né? É uma gravura em preto e branco, onde retrata aí, em épocas antigas, né? O trabalho das mulheres como praticamente escravas, né? Não podia usar o termo escravo propriamente dito, mas era uma forma de sobrevivência, né? As mulheres e os escravos pertenciam à mesma categoria e eram mantidos fora das vistas alheias, né? Ou seja, um ambiente totalmente fechado, produzindo aí para uma determinada pessoa, né? E aí também tinha o quê? A interação aí do quê? Das crianças, né? Dos mais jovens, digamos, que não tinha ainda a idade certa para o trabalho, mas que poderiam ajudar aí no funcionamento, para que não ficassem na rua, ou que os pais, no caso as mães, não os deixassem, né? De uma certa forma, e ao mesmo tempo estavam aí sobre a vista de cada um, tá? Então, é uma imagem bem interessante, eu gostei. E ele fala também que, no caso da era moderna aqui, já tinha a classe operária, né? E as mulheres, elas, no determinado momento, elas eram uma característica que acreditavam nas funções corporais, né? E materiais, né? E elas sabiam que tinham que ser escondidas. É uma pena isso, né? Mas já lá atrás, já haviam essas características. Bom, aqui no nosso capítulo 18, olha só que interessante, vem de quem entende, e é verdade, né? Se você entende da marca LG, se você entende aí de alguma marca de roupa, óculos, olha aqui, Prada, né? Olha que chique. Você consegue ter uma boa lábia, ou seja, você consegue convencer muito bem, né? É... ao, no caso, seu cliente aí, a comprar esse tipo de produto que está sendo feito o que aqui? A propaganda, né? Então, sabe aquela frase que diz assim, ó, a propaganda é a alma do negócio. E é verdade. Quanto melhor você fala, melhor você consegue vender o seu produto, né? Dependendo também a quem você vai vender, tá certo? E aí, ele fala o seguinte, que nos tempos atuais, há uma grande quantidade de informações imagéticas, né? À disposição de todos. Os textos assumem um caráter cada vez mais visual, integrando palavra e imagem. Uma das razões para essa tendência pode ser o fato de que a percepção visual é mais rápida do que a leitura do texto escrito. Assim, o objetivo é atingir o número maior de leitores em um espaço curto de tempo. O uso de elementos visuais mostram-se, de fato, muito eficientes. Ou seja, vai se você ficar lendo ali, explicando sobre o produto. Você, pelo contrário, você estuda sobre, você sabe do que se trata, você sabe o que se diz ali. E aí, o que acontece? Você já explica para o seu cliente como funciona, como é, quais as garantias, quais as perfeições, as imperfeições. E assim vai, ok? Olha que bacana essa imagem aqui do Homem-Aranha, né? Super-heróis, tudo aqui, ó. Então, imagina você ter que fabricar, fabricar não, vender aí uma fantasia do Homem-Aranha. Nossa, quem gosta do gênero vai falar que já assistiu filme, e que a roupa é resistente, e vai fazer um monte de propaganda para convencer aí o seu cliente. Meus amores, só que tudo isso tem a ver com o quê? Com o texto publicitário, né? Andando pelas ruas, folheando uma revista, navegando na internet, assistindo a televisão, ouvindo até mesmo rádio, estamos constantemente nos deparando com anúncios publicitários. Eles estão presentes no nosso cotidiano e raramente passam desapercebidos. Não tem como não saber o que é um texto publicitário, qual é o tipo de propaganda, né? É possível que você se lembre de alguma propaganda que ficou registrada em sua memória pela frase de efeito, ou seja, pela música utilizada, ou até mesmo pelo artista que divulgou, né? Nós temos uma propaganda que ela é bem antiga já, Mas se vocês colocarem no Google, meu primeiro sutiã, né? Essa moça já é uma atriz, né? Eu não sei se ela ainda atua, mas ela fez o comércio de uma adolescente, né? Ela fez um comercial, desculpa, né? Uma adolescente falando do uso do primeiro sutiã. E é bonitinho, é tudo uma forma jovial. E essa propaganda ficou marcada por tempos e tempos, né? Foi um texto publicitário aí muito, muito divulgado. E esses dias mesmos até fizeram uma comparação aí de algumas propagandas e novamente alguém citou. Nossa, você lembra daquela propaganda que onde a moça falava do meu primeiro sutiã, né? Então tem coisas que acabam marcando, como por exemplo, marca de cigarro, exemplo, vai? Pra quem é fumante. Tinham as empresas, quer dizer, a empresa que fabricava o cigarro investia-se alto nas propagandas, né? Eles queriam divulgar as marcas aí, fazer com que as pessoas consumissem mais, comprassem mais o cigarro, né? Isso, infelizmente, a gente sabe que é uma coisa muito, muito prejudicial à saúde, mas respeitando quem faz o uso, eu acho que eu até comentei com vocês que eu também, eu trabalhei numa fábrica de cigarro, então eu sabia muito bem como era feito, né? Então, eles investiam em músicas, carros bonitos pra fazer propagandas. E tem músicas aí que com certeza o pai de vocês, a mãe de vocês, vai lembrar, tinha um cigarro chamado chanceler. Era um cigarro comprido e fino. E, nossa, a música é uma música internacional que ela é tocada ainda hoje nessas festas, quando se tem aí um retrô, colocam essa música. É uma música muito bonita, de cantora muito famosa. Enfim, então tem coisas que acabam marcando e evidenciando o quê? O produto. E, nesse caso também, o texto publicitário, ele acaba considerando o quê? O multissemiótico. Ele relembra o quê? As definições da linguagem verbal e não verbal. Verbal, quando a comunicação ocorre por meio de palavras. E não verbal, quando a comunicação ocorre em meio de imagens. Imagens, ok? Vejam, aqui eu tenho uma imagem do semáforo, né? Ele é o quê? É uma imagem totalmente o quê? Não verbal. Concorda? Eu não tenho nada escrito aqui, mas eu sei totalmente o que significa isso daqui. Ok? Eu fui ensinado pra quê serve cada cor dessa daqui. Como também, veja bem, ele é aqui o nosso visual. E eu tenho também as faixas ou placas que indicam-se algumas coisas. Como no hospital, que indica o silêncio. Ou então, aqui, olha, proteja a sua equipe de trabalho do câncer de pele. Aí, veja, ofereça o quê? Sombra, ok? Então, tem aqui o uso do sapato, mas eu quero dizer o quê? Ofereça sombra. Ofereça que o seu funcionário não trabalhe diretamente exposto ao sol. Portanto, dê sapatos adequados, uma vestimenta de acordo, óculos pra proteger os olhos. No caso, se for possível, um boné. Enfim, isso aqui também, já no caso, ela é verbal. E aqui é a imagem não verbal. Ok, meus amores? Nesse caso aqui, nós vamos fazer alguns exercícios, tá bom? E eu falo pra vocês no vídeo. Um beijo grande! Tchau, tchau! E aí